Olá pessoal, meu nome é Karen, seja todos bem-vindos ao canal Gente, que tal comer uma canjiquinha nesse tempo frio? Ah, em outros estados chama de munguzá, mas o que importa é que essa canjica, gente, é uma delícia Então vem comigo fazer essa receitinha de hoje Então, gente, ó, eu coloquei ontem à noite a canjica de molho, tá? Eu costumo colocar um dia pro outro, por quê? Porque isso ajuda a amolecer o milho da canjica e ajuda também a ficar menos tempo no fogão cozinhando Ó, vocês viram aí que eu coloquei cravinho da Índia, mas isso é opcional, tá, gente? Vocês colocam se vocês gostar Vocês viram aí que eu coloquei a metade da água aqui, ó, na panela, tá? Ó, eu vou colocar aqui a tampa Na hora que o pino começar a chiar, aí vocês contam de 30 a 40 minutos Mas aí com 30 minutos você já pode abrir a panela, tá bom, gente? E ver se a canjica já amoleceu Se ela não amoleceu ainda continua duro E vocês veem que a água secou Aí vocês colocam mais água E deixa elas cozinhar por mais 10 minutinhos, tá bom? Então, gente, ó, enquanto a nossa canjica tá ali no fogão cozinhando Ó, eu vou triturar esse amendoim Mas antes disso, deixa eu falar, conversar com vocês Eu achei esse amendoim com pele e não torrado, viu, gente? O que eu fiz, né? Eu peguei, coloquei na forma, coloquei pra cozinhar Cozinhar, ó, gente Pra torrar Isso, pra... Oi, gente Pra torrar no forno, tá? Aí nesses 30 minutos eu ia mexendo, sabe? Assim, ó, na forma, ó Jogando ele pra ele ir torrando completamente, né? Aí o que eu fiz? Aí eu tirei do forno depois de 30 minutos Aí sabe o que vocês fazem pra ficar mais fácil? Deixa esfriar só um pouquinho Deixa um pouquinho amornar Aí vocês pegam aqui o amendoim E vai fazendo assim, ó, passando, pegando ele Dá pra ver, mãe? É, tô mostrando Tá bom Ó, pegando ele e fazendo assim, ó Pra soltar a casca Isso, gente Solta facinho, viu, a casca Dá um pouquinho de trabalho, vou ser sincera Mas como eu não achei, né? É, torrado, né? É, torrado, sem pele E sem sal, né? Porque tem que ser sem sal, tá, gente? Aí fica a dica, viu, gente? Não deixa de fazer Ó, a minha canjica já cozinhou Ficou 30 minutinhos certinho, viu, gente? E aqui eu coloquei pra ferver Um litro de leite, tá? Porque tem que ser leite fervido Não pode ser leite gelado Porque senão dá choque térmico no... Na canjica Isso, e ele acaba endurecendo de novo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o leite de coco, tá? 200 ml junto com o leite pra ferver Gente, agora eu vou colocar aqui, ó Uma caixinha de leite condensado Ó, vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado Então, gente, já desliguei o fogo Nossa canjica já está pronta, ó Vou colocar o amendoim triturado, tá? Mas antes eu vou dar uma dica pra vocês Gente, não coloca o amendoim cozinhando junto com a canjica, tá? Por quê? Porque ela solta óleo Então, deixa sempre pra colocar no final Com a canjica já pronta, tá bom? E aí, estão servidos? Gente, chegou a hora boa de experimentar, né, mãe? Boa, essa é a melhor hora da receita Ó, gente, menina a hora, tá? Porque chegou mesa nova, viu? Daqui a semana que vem já tá, né, mãe? É, o montador vem pra montar Isso mesmo, então agora, né? Sem delongas Olha isso, gente Olha a cremosidade, gente Essa é a verdadeira mungunzá A verdadeira canjica Isso mesmo, mãe Olha só Que delícia, hein? Gente, essa foi a receitinha da semana Quem quiser conhecer um pouquinho da gente, né, mãe? Sim Segue a gente lá no Instagram Lá a gente coloca um pouquinho da nossa vida, viu? Isso mesmo E eu queria desejar ao pessoal do canal Sejam todos bem-vindos Sejam todos inscritos Isso mesmo Bem-vindos Olha, gente, até a próxima semana Um bom final de semana pra todos E tchau, tchau Tchau, tchau, gente Tchau, tchau